Então tá, então vamos lá. Inconstante. Passos que passam fazendo barulho, mãos que se apertam em torno de embrulhos, bocas que se amassam em outras bocas, seios que se eriçam ante o olhar de alguém que, louco de desejo, beira as raias da loucura, vivendo da sua própria luxúria. Cargos que vou matando, a vida nos que vão levando, esta vida sem parar para pensar no bicho que vai dar. Se quiserem, aplaudirem.